Oração do dia. Oração aos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais uma oração poderosa e inspiradora. Hoje nos reunimos para buscar a proteção e a intercessão dos três arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. É um momento de grande bênção e espiritualidade, onde nos conectamos profundamente com o Divino, buscando conforto e força para nossas vidas. Neste dia especial, clamamos aos três arcanjos, guardiões e mensageiros de Deus, para que nos ajudem a vencer as batalhas contra o maligno, a superar os desafios diários e a encontrar a paz e a cura em nossas almas. A presença deles é um lembrete constante do amor e da proteção de Deus, sempre prontos para intervir em nossas vidas e nos guiar pelo caminho da luz. Antes de iniciarmos, gostaria de convidá-lo a deixar nos comentários o seu pedido para a oração de hoje. Saiba que estaremos rezando por cada uma de suas necessidades e confiando no poder de Deus para trazer a realização do que você precisa. Querido irmão, querida irmã, sinta-se acolhido nesse espaço de oração e fé. Estamos juntos, unidos pelo amor de Cristo, buscando a paz que só Ele pode proporcionar. Deixe que seu coração se abra para receber as bênçãos e a proteção que estamos prestes a invocar. A presença dos arcanjos é poderosa e transformadora, trazendo luz onde há escuridão e esperança onde há desespero. Neste momento, convido você a se juntar a mim em oração. Feche os olhos, respire profundamente e permita que a presença de Deus e dos seus arcanjos envolvam o seu ser. Vamos pedir a intercessão de Miguel, o protetor, Gabriel, o mensageiro, e Rafael, o curador. Que cada um deles atenda as nossas preces e nos conceda a graça que tanto necessitamos. Vamos orar juntos e confiar que nossas palavras serão ouvidas e atendidas. Deus, em sua infinita bondade, nos enviou esses poderosos arcanjos para nos guiar e proteger. Que hoje possamos sentir sua presença de forma especial, renovando nossa fé e esperança. Vamos iniciar nossa oração com o coração cheio de fé e gratidão, sabendo que estamos sobre a proteção divina. Oremos. Deus Todo-Poderoso Nós nos reunimos hoje para aclamar a proteção e a intercessão dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Que Miguel, o poderoso guerreiro celestial, nos proteja contra todas as forças do mal e nos guie em nossas batalhas diárias. Que sua espada nos defenda de todo o maligno e que sua força nos faça vencer as tentações e os perigos que enfrentamos. Pai Celestial, pedimos a intercessão de Gabriel, o mensageiro divino. Que ele nos traga as boas novas e nos ajude a compreender a sua vontade em nossas vidas. Que sua luz nos ilumine e que sua presença nos traga clareza e de arcenimento em todas as nossas decisões. Que possamos ouvir a tua voz através dele e seguir o caminho que nos leva a ti. Senhor, pedimos a cura de Rafael, o arcanjo da saúde e da cura. Que ele toque nossos corpos e nossas almas, trazendo alívio às nossas dores e enfermidades. Que sua presença nos restaure e nos fortaleça, permitindo-nos viver plenamente a tua graça. Que todos aqueles que estão sofrendo encontrem consolo e cura em suas mãos abençoadas. Deus misericordioso, agradecemos pela proteção e pelo amor dos teus arcanjos. Deus, que Miguel, Gabriel e Rafael estejam sempre ao nosso lado, nos guiando e nos protegendo. Que possamos sentir sua presença em todos os momentos de nossa vida, especialmente nos tempos de tribulação. Pai amado, confiamos em tua infinita bondade e na força dos teus arcanjos. Que hoje e sempre possamos ser abençoados por Miguel, Gabriel e Rafael. Que suas bênçãos se derramem sobre nós e sobre todos aqueles que amamos. Que possamos caminhar com fé e confiança, sabendo que estamos sempre sob a tua proteção divina. Amém. Querido irmão, querida irmã, ao encerrar esta oração, desejo que você sinta a paz e a proteção dos arcanjos em sua vida. Que Miguel, Gabriel e Rafael estejam sempre ao seu lado, guiando seus passos e protegendo o seu caminho. Que suas bênçãos sejam derramadas abundantemente sobre você e a sua família. Se você deseja continuar recebendo orações poderosas como esta, se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no nosso canal e a ativar as notificações para não perder nenhuma oração. A sua inscrição é muito importante, pois faz chegar nossas orações a cada vez mais pessoas que podem estar precisando da palavra de Deus neste momento. Ajude também a divulgar a mensagem divina. Compartilhe esta oração, traga mais pessoas para receber o conforto e a esperança que só nosso Deus pode nos proporcionar. Até amanhã, com mais uma oração para abençoar o seu dia e a sua vida. Te aguardo para rezarmos juntos. Fique com Deus e que os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael te guiem em todos os momentos da sua vida. E até amanhã, com mais um dia e a sua vida. Música Amém.